Por um lado ele está liberto do país que o colonizou, mas ele está aprisionado pelo medo da insegurança que está abalando os Estados Unidos. Bom dia pessoal, agora é manhã do dia 5 de julho e ontem eu gravei um vlog para mostrar para vocês como é que é um evento aqui, que aliás eu também nunca tinha ido em um evento aqui. Nós escolhemos ir perto de casa por causa da Lola e da Lia, no ano passado elas já estavam aqui conosco e nós preferimos pegar o carro e sair por aí olhando os fogos com elas dentro do carro, para elas estarem junto conosco. Nós íamos escolher um lugar específico lá no centro de Orlando, esse ano, mas aí a Bela descobriu que ia ter aqui do lado de casa e nós disse, ah, vamos aqui do lado de casa. E aí nós descobrimos que houve uma confusão ontem, então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, vai ser tudo num vídeo só. Mas a primeira parte eu vou mostrar o vlog, que eu gravei ontem, e a segunda parte então eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem, qual foi a confusão que deu lá no lugar que a gente iria se não tivesse ido aqui perto de casa. Foi uma confusão que teve, as pessoas confundiram o som dos fogos, achando que fosse tiroteio, mas não teve tiroteio, não teve feridos por arma de fogo aqui, só as pessoas acabaram caindo e se machucando. Parece que teve 12 pessoas que se machucaram ontem à noite, as informações eram mais leves, digamos assim, mas hoje apareceram mais imagens, que eu vou mostrar ali depois, e parece que a confusão foi bem grande por lá. Então eu vou deixar a primeira parte agora com o vlog e depois eu volto para contar o restante. Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares, hoje é 4 de julho e eu vou mostrar para vocês as comemorações. Aqui já tem um cheirinho de churrasco, tem um povo fazendo aqui, e nós vamos ir no clube de golfe, que vai ter as comemorações aí hoje, eu vou mostrar para vocês. Nós estamos caminhando porque é mais fácil, é mais perto do que ali, e nós íamos ter que deixar o carro em casa, então estamos indo a pé mesmo. Chegamos 8, chegamos até uns 18 minutos, por favor. E o que é que é aqui, será? Oi, sim, por favor. Não gostaria de dizer que eu estou aqui nela, mas vocês estão bem-vindo até mais. Ai, sim, obrigada. E ter mais? Sim, obrigada. Estas são as buscas de palpórias. As buscas. Obrigada. Obrigada. Estou ligado por aqui. Seja luz até mais? Olha, ganhamos um óculos cada um e lencinhos repelentes Repelente de insetos Olha os meus óculos aqui Doação de sangue aí Estão fazendo sorteio de cestas Com coisas Brindes Escreve aí, Bé Para ganhar isso aqui, sorteio O que é isso aí, grampeador? O grampeador, óculos Ah, um bloquinho, uma balinha aí Vamos pegar todos os brindes que tem aqui Dos condomínios, eles estão dando um monte de brindes O que é isso? Pirulito Já? Vamos ir Lá tem os food trucks, ainda temos que ir lá Gira o que? Gira uma valência e ganha um presente O que é que tu ganhou aí? Não sei por que Ah, a cerveja, acho Ah, não é por que? É Só que parece valência, porque valência é da noite assim É faculdade Oh meu Deus, sim Eu vou fazer um pouco melhor, ok? Espera, espera Eu vou focar, eu vou focar Está focando, Isabel Estava fofocando sobre uma agonia que não gosta muito de mim E o sentimento é recíproco E ela está aqui O povo tudo sentado Esperando Os fogos Ali tem um show para uma música agora As pessoas limpando o lixo aqui são voluntários Eu vi que dava para vir aqui se voluntariar E uma coisa que eu percebi, por esse motivo que eu não quis fazer É que se voluntariar em eventos não é muito legal Porque eu fiz isso uma vez por seis horas E eu não consegui aproveitar nadinha Ficavam distribuindo pizza e eu não comi pizza Voltou para casa passando fome Eu acho legais esses carrinhos aí Eles têm muitos carrinhos aqui para carregar a criançada, sabe? Às vezes tem duas, três crianças maiores Cabe tudo nesses carrinhos O cheirinho que tem aqui Um cheirinho delicioso Cheiro de comida boa De coisa doce boa Como é que alguém está vendendo sangue lá? Ah, vendendo sangue e doando, né? Eles te pagam para doar É, é, pagam para doar Aqui é para as crianças pintarem o rosto Olha a fila aí Sentamos aqui no chão agora Vamos ficar esperando os fogos O Eden me cobrando aqui, ó Acorda e nós vamos mandar as fotos dos carros antigos Ah, o vídeo? É Tá, nós temos que fazer um vídeo pro Eden Então dos carros antigos Do evento dos carros antigos Tá, Bela? Uhum Tem que ser numa sexta-noite, então Ok, estamos aqui Estamos preocupadas com a Lola, né? A Lola e a Lia, mas especialmente a Lola Vamos lá Porque nós nunca deixamos ela sozinha quando tem fogos E hoje vai ser a primeira vez A gente já deu um camontezinho, né? Tu vê um rato aí? Igual o ratatinho Ah, é que tu não está vendo a pontinha Tá, assim parece um rato Mas assim parece a nala do ovelhão Vem mais pra cá Não, não tem um rato Olha ali, não tem um nariz fininho Olha lá, olha Agora desmanchou já um pouco Tá vendo as mãos Começando lá longe Temos morcegos sobrevoando nossas cabeças A pessoa tá aqui sentindo o cheiro de algodão doce Cheiro de churrasco Churrasquinho Mas aí ela vê uma árvore Essa árvore aí E ela diz que parece um brócolis Ele fica com vontade de comer brócolis Quem é que fica com vontade de comer brócolis, Isabel? 5, 4, 2, 1 5,4, 3, 2, 1 A 4 de july celebration quickly turned chaotic out here last night Well, this confusion all happened because people are super tense because of the tirade happening lately Everyone knows that it's much easier to buy weapons here in the United States and when you're in an event like this, you can have any guy with a gun in hand And it happens sometimes that they take advantage of the fire to shoot People thought that the fire was shooting and one started running running, the other started running running and it was done As you can see there many were just watching the performance on the stage when the rush of people happened in the background E atenção é porque ontem aconteceu um tiroteio, um atirador subiu no prédio, começou a atirar na multidão, matou pessoas E teve um outro tiroteio também, parece que foi na Filadélfia, esse primeiro que as pessoas morreram foi em Illinois Parece que teve outro na Filadélfia, estou lendo agora Mas aí parece que foi um incidente com os policiais, atiraram nos policiais, não foi assim na multidão né Mas igualmente doideira Essa aqui é a cara do fulano que resolveu atirar em todo mundo lá aleatoriamente Não se sabe ainda o que que motivou ele Esse aqui foi o da Filadélfia, então foram dois policiais que foram feridos Mas que já estão se recuperando E nesse incidente que houve aqui no centro de Orlando Foi uma confusão generalizada As pessoas começaram a se jogar dentro da água do lago As famílias se separaram, cada um andou para um lado Outros foram lá para a área dos prédios E acabaram que se perderam uns dos outros Aí a polícia estava avisando que era para ir para tal lugar Eles determinaram um lugar lá para as pessoas se encontrarem Estavam avisando pelo Twitter para conseguir reunir as famílias de novo E outra coisa que aconteceu foi que as pessoas largaram tudo para trás Então deixaram os pertences ou caíram coisas no chão E aí criaram lá um achados e perdidos Inclusive a polícia estava dizendo que ia ficar até mais tarde ontem Caso as pessoas quiserem sim voltar para procurar os seus pertences perdidos Algo que eu percebi esse ano que é diferente dos outros É que esse ano as pessoas não estavam lá muito empolgadas Para as comemorações do 4 de julho Porque elas diziam que não tinha muito o que comemorar E tu que está mais a par da legislação Que estão tentando fazer na legislação aí Por causa desses tiroteios todos em massa que tem acontecido O atual governo quer ampliar as restrições de acesso a armas e tudo mais Mas é um tema muito enraizado E o partido mais conservador até fez algumas concessões Mas não mudaram a essência Ainda permanece assim com facilidades para adquirir armas O americano é tão patriota que ele valoriza tanto a sua liberdade A sua independência E ontem ficou evidente assim a mescla de sentimentos Por um lado ele está liberto do país que o colonizou Mas ele está aprisionado pelo medo da insegurança Que está abalando os Estados Unidos Sim, e essa que está cantando a Isabela chegando Sim Ah, então ficou bem legal Sim, ficou Por isso que eu comecei a filmar Porque senão tu fica muito formal falando para a câmera Bem legal E aí E aí E aí E aí E aí E aí